Olá, você sabe o que faz o Engenheiro de Software? O curso tem 4 anos de duração e vislumbra teoria e práticas computacionais, bem como disciplinas de conhecimentos transversais, como metodologias de gestão e controle de processos diversos. O profissional pode atuar dentro de diversas áreas, pois a multidisciplinaridade de Engenheira de Software habilita um diálogo entre várias realidades e campos distintos. Projetar interfaces, definir arquitetura de software, gerenciar processos de desenvolvimento de software e programar são apenas algumas das coisas que o Engenheiro de Software pode fazer. A formação acadêmica também estimula habilidades que não necessariamente estão relacionadas com o desenvolvimento de um produto de software. Então, o Engenheiro de Software pode trabalhar como consultor, ele pode atuar na área de processamento de dados para várias outras indústrias. E por que cursar Engenheira de Software na UFMS? Bom, a gente tem um corpo docente altamente qualificado, que se preocupa muito com a qualidade da nossa formação, nós temos laboratórios modernos, a nossa grade curricular, ela compreende diversas competências que são exigidas no mercado de trabalho, há também a possibilidade de seguir com os estudos em programas de mestrado e doutorado, a UFMS tem um programa crescente de internacionalização, onde os alunos podem sair, cursar semestres em institutos internacionalmente renomados. Eu sou a UFMS, vem ser você também!